Guerra pode ser uma entrave para o romance de Kiara e Ari. Ai, eu te conheço muito bem. Toda vez que eu tô com alguém, você dá um jeito de se intrometer e vê que a pessoa não presta pra mim, que sabe? Não, não. Você tá gostando desse rapaz? Gostando é bobo. Eu tô apaixonada por ele. Hoje. Se o Ari for embora por sua causa, eu nunca mais falo com você. Oh, meu Deus. Tchau, tchau.